Aula 8, espaços dos momentos e valores esperados. Distribuições no espaço e no momento. Nós sabemos que um pacote de ondas, ele é uma superposição de ondas planas da seguinte forma, com diferentes comprimentos de onda. Então, matematicamente, essa superposição a gente escreve dessa maneira, onde nós temos aqui as ondas planas, nós temos aqui uma soma sobre diferentes comprimentos de onda. Pelo teorema de Fourier, nós podemos definir uma função φ de K, onde φ é uma outra função, K é o número de onda que tem a ver com o comprimento de onda. Vamos lembrar que o número de onda é 2π sobre o comprimento de onda. Esse é o número de onda. E pelo teorema de Fourier, nós podemos escrever a transformada da Ψ de x. Então, o φ de K vai ser a transformada de Fourier da Ψ de x, escrito dessa forma. Então, eu tenho uma função no espaço de posições e eu tenho uma função no espaço dos momentos. Tudo bem? Então, eu posso escrever o meu sistema dessas duas maneiras, ou no espaço de posição ou no espaço de momento. Esses dois resultados importantes que unem esses dois espaços, o espaço das posições e o espaço dos momentos, eles estão relacionados por meio do teorema de Parcerval, dessa forma. Onde o lado esquerdo, ele fala, nós temos a integral da densidade de probabilidade no espaço das posições. E no lado direito, nós temos também uma densidade de probabilidade, a soma dela, só que no espaço dos momentos. O que nós estamos dizendo é que uma densidade, a soma de uma densidade de probabilidade é igual à soma da outra densidade de probabilidade no outro espaço. Ou seja, a probabilidade nos dois espaços, somada de menos infinito a mais infinito, ela vai ser a mesma. Já que nós associamos ondas planas a altos estados de momento, ou seja, esse tipo de onda, que é I e Kx, esse tipo de onda plana, ele tem um momento muito bem definido, que é o K. Tudo bem? Nós vamos usar o teorema de Parcerval, só que agora nós vamos trocar o K pelo momento. Por quê? Nós sabemos que o momento P é igual a H cortado K. Então, nós vamos escrever a nossa função Psi de X em termos, não agora, da variável K. Vamos trocar ela pela variável P, que é o momento. O único termo que vai aparecer a mais aqui é o H cortado. Então, onde tinha K na expressão anterior, nós vamos substituir por P, que é o momento, dividido por H cortado. Fazendo essa substituição, nós chegamos nessas duas expressões aqui. Temos uma para a função Psi de X, que é a função de onda no espaço das posições, e temos a Phi de P, que é a função de onda, só que no espaço dos momentos. E o teorema de Parcerval, ele toma essa forma agora. O lado esquerdo, continua sendo a densidade de probabilidade no espaço das posições, e o lado direito é agora a densidade de probabilidade no espaço dos momentos, onde agora nós estamos escrevendo um momento com a letra P, que é o momento linear. Da mesma forma que Phi é uma função de onda no espaço da posição X, nós vamos dizer que Phi de P é também uma função de onda, só que no espaço do momento P. Então, nós podemos dizer que essa função, que é o módulo quadrado da Phi de P, DP, é a probabilidade de encontrar a partícula em um determinado intervalo. No caso aqui, no eixo, se a gente pega a reta P, nós temos aqui de P até P mais DP. Então, é a probabilidade de encontrar a partícula com o momento entre P e P mais DP. Então, repetindo, é a probabilidade, e esse termo nos dá a probabilidade de encontrar a partícula com um determinado momento nesse intervalo entre P e P mais DP. É isso que diz esse termo. Ou seja, é uma densidade de probabilidade vezes a largura do intervalo, onde você quer saber qual é a probabilidade da partícula ser encontrada com o seu momento, com aquele determinado valor. Vamos considerar agora uma generalização dessas expressões, das transformadas de Fourier, das distribuições de posição e de momento, em três dimensões. Agora, o que nós temos? A integral vai ser sobre o volume no espaço dos momentos. A minha onda plana agora, ela se escreve assim, é I, fica momento, vetor, produto interno, x vetor, e aqui isso tudo está dividido por h cortado, como está aqui. O mesmo acontece na função Φ de P. Agora, as grandezas são vetoriais. Aqui nós temos o elemento de volume, tudo em três dimensões e vetorial. E aqui também a ordem de grandeza muda. O teorema de Parcerval, como ele fica o teorema de Parcerval? O teorema de Parcerval, agora, a integração é no volume. A integração se dá agora em D3x, no espaço das posições, como se dá também em D3p, no espaço dos momentos. Ou seja, não muda nada o teorema. Olá! Agora, vamos lá! O que é o que é o que é?